Conta no meu coração, aí eu falo pra ele assim, você vai louvar sim, porque o diabo tem que saber que ele perdeu na tua vida. Irmãos, muitas das vezes o inimigo ele lança de uma forma, uma situação na tua vida, cada um ele sabe aonde tocar, com cada um. Mas o Senhor ele vem com aquele jeito dele, suave, dizendo assim, filha, aquieta do teu coração. Porque eu não dei a última palavra não, galera. Muitas das vezes o inimigo quer te parar nessa luta. Sabe o que eu passei ontem? Uma luta, uma guerra. Mas a peleja é do Senhor, não é minha? Por isso que eu tô aqui. Podia saber que essa peleja não é minha, é do Senhor. Meu pastor tá aqui, ele sabe que eu poderia dizer, pastor não dá pra me dirigir um pouco. Mas eu vim aqui glorificar e exaltar o nome do Senhor. Sabe por quê? O meu Deus, ele é bom. O teu Deus, ele é bom. Então ele vai solucionar o teu problema. Amém, Deus? Recebe a nossa devida.